Olá! Seja bem-vindo de volta ao Master Yo Português com Yuri Pais. Hoje a gente vai responder a pergunta de ontem, que na verdade nem é pergunta, é um exercício que eu propus para vocês responderem, que é um exercício de conjugação. E o que foi que eu pedi para vocês fazerem, para quem não viu, vou colocar o exercício aqui do lado, que é o quê? Completar a frase, eu, espaço em branco, aprender português com Yuri Pais. E aí, eu podo, eu posso, eu posso, eu peço. Qual dessas quatro opções, A, B, C ou D, é a correta? Então, se você respondeu, eu posso, opção B, você acertou. Eu posso, eu posso nadar, eu posso falar inglês, eu posso me comunicar com você, eu posso fazer o que eu quiser fazer, porque eu sou capaz e você também é capaz de aprender português. Agora, o que que significa peço, opção D? Peço é do verbo pedir, então, eu peço que você aprenda português com Yuri. Muito obrigado por estar aqui assistindo, certo? Opção C, podo, podo, vem do verbo podar, então, é cortar plantas. Por exemplo, se você está fazendo jardinagem, está cuidando do seu jardim, você vai podar as plantas. Então, eu podo a roseira, eu podo as plantas do meu jardim. E a opção A, que é poço, poço não é um verbo, poço é um substantivo. E sabe quando você cava o chão e faz aquele buraco em que você encontra lá no fundo água? Então, isso é um poço. Então, é um buraco no chão que você faz para que você encontre água lá embaixo, certo? Então, é um poço, não é um verbo. Então, a gente tem poço, que é um substantivo, que é um buraco no chão, onde você encontra água. E que, geralmente, as pessoas tiram água de dentro do poço para ou lavar roupa, ou beber, ou tomar banho, enfim. A gente tem o verbo pedir, então, eu peço. E a gente tem o verbo podar, eu podo, certo? Agora, atenção, eu tenho poço, posso, certo? Atenção, pronúncia. Poço, posso, podo e peço, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova hoje. E amanhã vai ter outro exercício para vocês fazerem. E no dia seguinte, eu vou gravar outro vídeo para vocês, para vocês praticarem e aprenderem com Yuri Paz. Um beijo e até mais. Tchau!